A formação de uma juventude forte. A ideia do Força Jovem aqui no tempo de Salomão é exatamente de mostrar o caminho certo para o jovem, de acordo com a palavra de Deus, que é assim que ele vai purificar o caminho dele. Quer dizer, vai ter um futuro brilhante, um futuro de paz, um futuro alegre, longe daquilo que é errado. No lugar propício para uma vida diferenciada. A gente sabe que é muito comum para um jovem ficar buscando lugares atraentes para que eles possam se divertir. E o Templo de Salomão não é apenas um lugar para que os jovens possam se divertir. Nós temos reuniões para os jovens, atividades para todos os jovens, mas é um lugar para que o jovem possa aprender, para que ele venha a ser formado. Sábado, 27 de julho, na programação especial dos 10 anos do Templo de Salomão, o encontro FJO Next Generation. A Força Jovem, os jovens serão privilegiados com um evento exatamente para eles, que é a próxima geração, que a ideia é exatamente essa, formar uma geração de jovens diferentes. A partir de uma da tarde, na esplanada do Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Para mais informações, acesse aniversariodotemplo.com